Bom dia pessoal, quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, estou aqui na sala de reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia. Daqui a pouquinho, estou marcado aqui para as 10 horas, vou começar a reunião com os deputados integrantes da Comissão de Meio Ambiente. Um dos assuntos da pauta é a questão do Rio Sapato, que passa também ali pelo município de Lauro de Freitas, Cortando, Ipitanga, Vilas do Atlântico e Buraquinha. Ali vocês estão vendo ali no painel os integrantes, os deputados que integram a Comissão. Eu vou ler aqui para vocês, o presidente da Comissão é o deputado Leandro de Jesus, temos ainda o Cafu Barreto, Fátima Nunes, José de Arimatea, Marcinho Oliveira, Matheus Ferreira, Paulo Rangel e Roberto Carlos, que são os titulares. Com os suplentes, Ivana Basso, Maria del Carmo, Zó e Rosenberg. Nós estamos aqui, sociedade civil aqui já aguardando, temos aqui representantes de Ipitanga, Buraquinho, Vilas do Atlântico, Miragem, Borba, presidente da OSCIP Rio Limpo, Busca a Vida presente também, Márcio aqui da Salva, sociedade civil aqui aguardando os deputados para que a gente possa começar com a reunião na Comissão de Meio Ambiente aqui na ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. Ok? Daqui a pouco a gente dá mais notícias para vocês. Então pessoal, para dar uma satisfação, um retorno para vocês que estão acompanhando a situação de hoje, da reunião da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, a reunião foi suspensa por falta de quórum. A comissão é composta por 12 deputados, 8 titulares, 4 suplentes e só estavam presentes o presidente da comissão, deputado Leandro de Jesus, o deputado José de Arimatea e o deputado Roberto Carlos. Depois que passou-se o tempo de 15 minutos, que é o tempo regimental para encerrar, suspender a sessão, aí chegou o deputado Cafu. Seriam necessários 5 deputados presentes para que a reunião acontecesse e só chegaram até o tempo regimental 3 deputados. A reunião foi suspensa, o presidente deputado Leandro de Jesus então convidou a sociedade civil, os representantes de associações de moradores, das ONGs que estavam presentes, convidou para uma discussão, ocupando ali as cadeiras que deveriam ter sido ocupadas pelos deputados. E essa discussão aí se estendeu quase que por toda manhã, falando a respeito do tema em geral, do meio ambiente, a questão, várias questões relacionadas a Lauro de Freitas, a questão dos rios e, obviamente, a questão do regimento, o comportamento dos deputados diante de uma situação dessa, de se ausentar de um compromisso assumido. Porque é a obrigação do deputado estar presente nessas reuniões, principalmente quando sabe que não alcançando o número mínimo, porque embora a comissão tenha 12 deputados, para que a reunião aconteça é necessário que tenha-se um mínimo de 5. e só estiveram presentes 3 até o horário. Aguarda-se 15 minutos pelo regimento, depois disso a reunião precisa ser suspensa e foi o que aconteceu. Então, a sociedade civil saiu bastante chateada, muitas pessoas desabafaram mesmo em relação a esse absurdo, porque as pessoas deixaram seus afazeres, seus compromissos e ficou marcado para a quarta-feira que vem, dia 31, no mesmo horário, às 10 horas, aqui na Assembleia Legislativa, a próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, aqui da Bahia. Então, ficam convocados, convidados, todos os interessados que quiserem se fazer presente. E aí, fazemos um apelo aos deputados que integram essa comissão, para que compareçam, já que, novamente, a sociedade civil não tenha que deixar seus afazeres, vir para cá e chegar aqui e a reunião não acontecer. Essas reuniões, elas têm ata, então, tendo a reunião de fato, podem ser deliberadas algumas situações, e, para isso, a sociedade civil depende que os deputados honrem com seus compromissos e venham participar dos trabalhos. Fica aqui, também, o meu desabafo, né? E, reforçando o convite, a sociedade civil e aos deputados para que venham discutir com a gente aqui. Na quarta-feira que vem, dia 31 de maio de 2023, um dos assuntos da pauta é a questão do Rio Sapato, certo? Que passa, também, pelo município de Lauro de Freitas, cortando ali Pitanga, Vilas do Atlântico e Buraquinho, até ali, após, do Joanes, em Buraquinho. Ok? É isso aí que temos para hoje. Um abraço. Um abraço.